Já é xucar de si mamãe Peque louca Palama carinho soja Junti se armadilha Te machuva Lerou vengi vojá Pequei rá Também bactá de chával e ferimô Junti se armadilha Te machuva Lerou vengi vojá Te verá Elmondom én most már nem titolom Szeretlek, szeretlek nagyon Nem olyan mondtál nekem, mint más Csak éreztem, hogy lesz végig ebből folytatás Ai-ai-ai-ai Na-na-na-na-na Ai-ai-ai-ai De-lung-nal-nal-nal-nal Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Junti se armadilha Junti se armadilha Lerou vengi vojával Te végig élongá Palama carinho soja Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Te ajunti se armadilha Te machuva Eu não me guivo, eu te quero E aí, eu te sinto, eu mandei lá, eu te macho Eu não me guivo, eu te quero Eu não me guivo, eu te quero Eu te quero, eu te quero Eu não me guivo, 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 eu te quero Eu te quero, 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 eu te quero